Se você usa o software Notion para fazer suas anotações no computador, então assista esse vídeo que eu vou mostrar como é que você faz para encontrar depois tudo o que você anotou usando a pesquisa dentro do Notion. Então a gente está aqui na área de membros do Manichat Power, é a nossa comunidade sobre o Manichat e eu criei ela no Notion. E você vai colocando conteúdo, conteúdo e, por exemplo, se você clica aqui em webinars e reuniões, a gente tem muito conteúdo aqui. E aí a coisa começa a pegar, porque como é que você faz para encontrar um determinado conteúdo? A gente tem aqui vídeos das reuniões que nós já tivemos, além disso nós temos também uma área de bônus, aonde nós temos diversos vídeos. Olha só, alguns inclusive são do curso Conexão Chatbot e assim eu vou colocando conteúdo no Notion, você vai colocando também conteúdo aqui, vídeos. No caso eu coloquei vídeo da Dream Builder Lab, que estão hospedados no Vimeo, não no YouTube. E aí você tem mais vídeos e você pode ter o seu conteúdo também. Você vai colocando conteúdo e no nosso caso aqui a gente tem muito conteúdo atualizado sobre o Manichat. E aí fica aquela dúvida, caramba, como é que eu encontro um determinado conteúdo nesse mundo aqui de conteúdo que está dentro do Notion. Então essa é a dica desse vídeo. Se você usa o Notion, está navegando no Notion, na sua área, no seu conteúdo que você cadastrou, como é que você faz então para poder pesquisar isso? Aqui no caso eu usei o Notion para criar a área de membros do Manichat Power. Então como é que você faz? Você vai aqui no canto e clica em Quick Find e observa que eu tenho muitos outros conteúdos. Assim você também pode ter vários outros conteúdos. E aí você clica em Quick Find e aqui você pode pesquisar nas páginas mais recentes, mas o Notion também pesquisa em tudo. Ele mostra as mais recentes, mas ele pesquisa em tudo, todo o seu conteúdo. Então, por exemplo, o cara está na comunidade Manichat Power, o cara é um membro, ele está querendo encontrar um vídeo ou uma aula a respeito, por exemplo, da Facebook Comments, que é um recurso do Manichat que quando a pessoa comenta lá na sua página, que está com o Manichat instalado, o próprio Manichat responde para a pessoa automaticamente. O seu chatbot responde. Então digamos que você está com dúvidas sobre isso. Vamos então ver se a gente encontra algo sobre o Facebook. Está vendo que eu comecei a digitar e ele já começa a mostrar vários conteúdos que já tem. Mas aí você tem que ser o mais específico possível. Eu vou colocar Facebook Comments. Quando eu digitei Facebook Comments, aí ele trouxe, claro, vários conteúdos, mas observa que aqui no topo ele já coloca os melhores, os mais apropriados conteúdos. E ele encontrou na página de webinars e reuniões da nossa área de membros Manichat Power. Então ele já sugere como sendo o melhor conteúdo, a melhor resposta para a sua pesquisa. Então essa pesquisa do Notion é muito boa. Ele varre todos os seus conteúdos, todas as suas páginas. Ele olha todos os seus textos que você digitou para poder encontrar aquilo que você está pesquisando. Observe que ele já marca em negrito aquilo que você digitou, que foi Facebook Comments no caso. E aí se eu for mais específico e colocar 2.0, ele restringe mais ainda o resultado. Na hora que eu coloquei Facebook Comments 2.0, ele traz exatamente aquilo que eu estava querendo. Aí tem um vídeo, tem um texto mais para baixo, na página principal também do Manichat Power. E agora vamos testar com outro conteúdo, sobre a janela de 24 horas, por exemplo. Na hora que eu comecei a digitar, ele até acha umas cópias antigas de páginas, e tem a página principal, que é a janela de 24 horas do Facebook. Então ele acha em vários lugares. Inclusive tem um módulo, está vendo, de estratégias da aula 1, enviando mensagens fora da janela de 24 horas. Então, essa é a maneira mais fácil. Basta você clicar, por exemplo, e o próprio Notion vai mostrar já aquela página, aquele ponto que você está pesquisando. E aí ele trouxe direto já para o vídeo, que faz parte do nosso curso Conexão Chatbot, e que está como bônus aqui na comunidade Manichat Power. Então, essa é a dica desse rápido vídeo, para ensinar a você como que você faz, para pesquisar todo o seu conteúdo dentro do Notion. Aproveita, se você gostou do vídeo, clica aqui no like, curte o vídeo, e se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações, para que você seja lembrado pelo YouTube, a respeito dos próximos vídeos da Dream Builder Lab. Vejo você, então, num próximo vídeo.